Olá pessoal portuganários, sejam bem-vindos aqui para um novo episódio, o número 3 da nossa série do Forrest. Aqui os dois armários que fizemos no último episódio, no episódio 2. Eu pedi a ajuda de vocês por causa do nome do nosso personagem, do filho. Houve algumas dicas, sendo elas o Renan, o Cloves, o José e o Zéquinha. Dentro dessas, digam aí nos comentários qual é que vocês preferem. Hoje, olha aqui só, um flarezinho. Hoje vamos estar aqui então construindo a nossa casa. Eu pedi a dica, se queria uma casa grande ou juntinho ao chão. Eu acho que a casa maior é esta aqui, com 82 troncos. Eu acho que assim estará bom. O R para rodar. Onde é que é a porta? Ali é a janela. Aqui mesmo, assim. Sem troncos, nós vamos precisar. Vixe Maria, vai ser complicado, não é? O que nós vamos estar aqui construindo também. Vai ser o... Onde é que ele está? Onde é que está? Está aqui. Sabem para quê? O nosso carrinho. Vixe Maria. Já nem pauzinho tem. Vixe. Eita. Quero agradecer desde já o apoio que têm dado aí na série. Pelos maravilhosos 370 inscritos que o canal adquiriu. É, é sim, uma meta. Estamos a lutar para a meta de 1k de inscritos. Divulgarem aí o vídeo. Rapidamente a gente atinge essa meta. E aí poderá haver 9... Anda cá, anda cá, que eu vou matar. Anda cá. Vixe Maria, fugiu. Vixe. Eita. Não vem ninguém. Vá, deixa nós... Deixa eu estar aqui a conversar com o inscrito. Vá. Que daí ajuda bastante aí na divulgação aí do canal. Na escolha de conteúdo. Vixe. Está divulgado ou quê? Ah, não. Olha só. Vixe. Olha. Quero também... Oi, oi, oi. Está só a falhar, vixe. Boneco trouxa. Trouxa. Olha. Aleluia. Agora matou. Matou não. Partiu. Queria mandar um salve aí para o meu amigo. Para os nossos amigos. Aí o Tiago. O Alessandro. E o Gabriel. Penso que eu não esqueço de ninguém. Mais, mais, mais. Olha só, está ficando noite. Vamos ver aqui para a nossa casinha. Para a nossa pequenina casa. Cara, se calhar ficou, foi pequenina. Mas pronto. Digam aí depois nos comentários. Alguma coisa a gente queria... Criar aí uma maiorzinha. Agora as noites é que se vêem bem as coisinhas. Mais uma pedra. Cara, eu agora pensei que era nativo. Mas não. Afinal é um pássarozinho. Já aqui fica um bocadinho mais de noite. Que é para... Para nós ir dormir aqui. Tirar aqui um cochilozinho. Olha, mais uma pena. Usei. Vamos dormir. Olha só, já é de dia. Estamos com fome. Com sede. Eita, eita. Não parte, não parte, seu moleque burro. Eita, olha só. Agora perdeu a água. Anda, seu trouxa. Eita. Ali não. Agora aqui não ir. Para nós... Errar aqui uma comida. Só aqui então esperar aqui para a nossa carne. Já vamos ali dar continuação aqui aos nossos trabalhos. Ah. Bicho, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Se não é gostar aí da série dele. Não esquece de deixar aí o like. Inscrever-me no canal. Compartilhar com os amigos. Que ajuda bastante aqui. Mais, mais. Ajuda aí. Olha, já dá para comer. Pronto. Vamos aqui dar então continuidade aqui aos trabalhos. Vamos aqui por este lado aqui mesmo. Vamos ver se dá para eu partir aqui a cruz. Não. Não dá. Bicho, podia dar, não é? Ah, mais, mais. Onde é que nós vamos agora aqui catar aqui uns toquinhos? Aqui uns tiques. Eita, trouxa. Eita. Olha só. Vou catar aqui umas folhezinhas. Olha só. Pronto. Partimos aqui mais um toquinho. Vixe, cara. Estás a folhar mais que será o quê? Cara, até dá susto. Só que as árvores aqui do vento... Olha só. Oh, eita. Está cheio já de tique. Vamos embora. Está ali o nosso barquinho. Ali quando nós estivermos com muito problema aqui, quando não estive nós, foge para o barco. Espero só que não desapareça. Olha só. Fizemos aqui o nosso... Tirar aqui o isqueiro. Fizemos aqui o nosso carrinho aqui para levar a madeira. Olha. Vixe Maria. Vocês já viram. Imaginem que já está a começar a bugar aqui logo no início. Imaginem mais à frente, não é? Aqui o homem que é bugador aqui do... Olha. Passa no meio das pedras. Oh, o que é que é isto? Ixi. Ah. Digam que podemos mais fazer aqui na nossa série do The Forest. Vamos aqui então agora aqui dar aqui uma porrada aqui nos toquinhos. Nos toquinhos, não nos troncos. Olha só as ideias. Vixe. Não parte não, não, não. Vai partir o nosso carrinho. Vai partir o nosso carrinho. Partiu o nosso carrinho. Vixe. Agora aqui tecla C para pôr aqui no carrinho. Está a faltar aqui mais. Onde é que foram? Bom, lá estão aqui. Aqui só para nós deitar aqui a hangar. E andam aqui os toquinhos. Bem, a casa nem pouco mais ou menos vai ficar pronta neste episódio. Mas depois eu trabalho um bocadinho em offline. E mostro para vocês. O que é que há aqui? Ixi. Olha só aqui este espaço aqui. Também está bacana aqui. Ih, olha um pássaro. Vixe, queria matar ele. Não deixa. Eita, olha só. Vamos aqui levar mais um toquinho. Olha, o que é que era aqui? Era para quê? Ah, para trocar aqui o paninho. Não sei para quê. Digam aí nos comentários para que é que serve este paninho aqui. Ah, deve ser para marcar aí os online ou assim no ano quando está a jogada de multiplayer. Para marcar o carrinho de cada um. Só se for isso. Não sei para quê. Olha, pensei que dava para usar também aquelas folhas, aquelas formas, não? Olha só, olha só. Nem vem, nem vem chatear aqui nós. Mas está aqui muito bem. De boa aqui na conversa. Com os nossos amiguinhos. Vem um trouxa aqui atrapalhar aqui um pássaro. Vixe. Caraca, estamos precisando de 100 troncos. Olha só. Vixe. Digam se querem que saia de fora mais do que uma vez por dia. Que é para eu me conseguir orientar aqui a nível de vídeos. O que fazer para ir para os próximos episódios? Ah, acho que não cabe cá aqui mais. Vamos mesmo levar este aqui. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Ai, ai, deu certo, já bugou. F***, f***, f***. Cara, já ouvi eles guinchar. Eita, seus trouxas, eita, seus trouxas. Não vem aqui chatear eu. Ai, ô. Caraca. Ô trouxa. Anda cá, anda cá, trouxa. Anda, 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 anda. Toma, já toquei uma porrada. Vem, vem. Toma. Ai, ô. Falhou, falhou. Vai aqui para a nossa segunda briga. Toma, seu trouxa. Taquei uma no estômago logo. Vai, trouxa. Vem, trouxa. Trouxa, trouxa, trouxa. Faltou estamina, faltou estamina. Ai, nós faz para a água, né? Quando nós apertar aqui. Eita, olha só. Dois trouxas. O que é que nós vai fazer aqui? Vixe. Trouxa, 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 sacode-os, ó trouxa. Ai, ô, agora olha logo quem pegou fogo. Caraca. Vai, trouxa, corre. Vixe Maria. Ai, que este cara aqui anda doido, ó. Oh. Vixe, trouxa. Anda, trouxa. Deixa eu só aqui ver se tem... Ah, vixe, não. Anda, trouxa. Eita, olha só o bubo. Olha só o bubo. Eita, eita. Olha, olha o cara a lutar sozinho. Só mostrei aqui a minha gamela da água. Toma, mate, acertei mais um, acertei mais um. Trouxa. Vixe, foge um para cada lado, assim não dá, não tem como dar conta. Caraca, logo dois, onde é que anda o outro? Ah, o outro trouxa está ali. Vixe, agora é que eu quero dar aqui uma. Eita, eita, moleque. Estamos quase morrendo. Se recupera aí. Eita, olha a careta dele. Olha só aqui uma screenshot. Vixe Maria. Que é isso? Cara, ainda por cima o medicamento está todo ali na estante. Eita, não tem como, não tem como. Eita, foge para dentro da água. Só vem fugindo. Eita, eita, nem deixou nós. Cara, não tem como eu atacar aqui. Cara, eles estão chamando a família toda. Não, não tem medicamento aqui. Está tudo no armazém ali. Caraca, morremos. Eita, olha logo ali. Outro trouxa. Eita, onde é que ele fugiu? Olha só, olha só, olha só, olha só. Caraca, é que é o nativo. Ai, ué. Ó, bichinho. Ah, não está a dar certo o que eu quero fazer. Queria saltar e dar uma machedada nele. Vixe, vem novamente. Eita, eita, eita. Cara, eu queria chegar ali no nosso armazém. Caraca, morremos, morremos. 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 Vixe, olha só, olha só. Caraca, parece sei lá o quê. Vixe, caraca. Vixe, nós vai ter que matar, nós vai ter que matar mesmo. Não pergunta como, nem coisa, que eu não sei. Mas nós vai ter que matar ele. Toma, você quer mais uma porrada nele? Você quer mais uma porrada nele? Temos que ficar aqui e esperar. Não pode morrer. Caraca, nem tem como. Eita, olha só. Vixe, o cara está fraco. Eita, seu trouxa. Olha só, olha só. Vai ter que matar ele aí, para terminar o episódio. Olha só, olha só. Parece nem macaco. Corre com mão e pé. Eita, eita, eita. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vixe, olha só as ideias. Estamos aqui já com 16 minutos aqui de episódio. Ainda não tem que começar, nem a pau. Digam, olha, uma vez que ainda não começamos a pôr nada na casa, digam se acaso está bom assim da altura. Eita, e não quer morrer, não? Vixe, queria pegar ali um medicamento que era para nós irmos no ataque contra ele. Vixe, nem a pau, dá. Vixe, olha só as ideias. Seu trouxa. Vai, vamos com tudo, vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Olha só, falhamos. Conseguimos falhar, vixe. Vocês se perguntam o que é que eu fui ali agarrar. Fui ali... A agarrar um medicamento. Olha só, sem estamina. Eita, o seu cara sujo. Cara, eu acho que eu matei. Eu só acho. Eu peguei. Vou agarrar ele, botar ele para aqui. Aqui, Alguras. Mesmo aí. Um tem o outro. Estava aqui outro trouxa. Eu matei. Hoje matámos aqui dois nativos aqui na nossa sériezinha. Está bom, eu acho. Aqui, atacar um fogo neles aqui. Para não incomodarem mais nós. Já estão pegando fogo. Bem, espero que tenham gostado aí do nosso episódio. Estamos aí com 18 minutos de episódio. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários sobre o tamanho da casa. Os nomes dos personagens que eu ditei no início do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima.